Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda A noite da condição e a novinha se derrama Na onda da cachaça que a novinha se assanha A noite da cachaça que a novinha se derrama WG017, solta a putaria, porra Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda